Música Olá, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais um Vida de Músico um programa dedicado aos artistas alagoanos e hoje tenho a honra receber o Músico e Multistrumentista o Hélito Pinheiro Música 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 Milonga Rapaz, que forrozinho decente, viu? Mestre E aí, Bruninho Tudo bom, meu filho? Muito obrigado, viu? Pois é, rapaz, Bruninho Milonga é uma história engraçada Aliás, minhas histórias foram sempre engraçadas Eu fui sempre um bom pagador de mico Toda minha vida sempre foi mico Pelo menos eu tenho que contar Para os futuros, os netos, os meus netos Sei lá, se ainda tiver por lá, né? Mas Milonga foi interessante Porque eu tinha tanta vontade de gravar Naquela época chamava um de disco Que é o LP, né? E aí surgiu uma oportunidade Um grupo de forrozeiros Liderado por Zé Avelino Torres Que era um cidadão que tinha uma gravadora Montou a primeira gravadora aqui Praticamente quase a primeira gravadora, né? Porque foi a Golgó da Ema Uma gravadora particular E ele montou E ele queria gravar também Queria cantar e queria gravar E ele gostava muito de forró Então convidou os cantores de forró daqui Os forrozeiros e solfoneiros Para gravar esse CD E eu fiquei um pouquinho de fora Ele gostava muito de mim Andava comigo Gostava de ver os Fazendo Chorinho, né? Mas aí arrumaram uma brecha para mim Eu tinha dois dias só Para apresentar Cada um tinha que entrar com duas músicas Tinha que compor a música ainda E compor Eu digo, e agora? Eu nunca compus Não tinha, não vinha inspiração nenhuma E aí eu digo Rapaz, eu tenho que me virar nos 30 Influenciado por algumas audições De algumas outras músicas Aí fiz essa Milonga aí E entrei, né? Fiz Milonga e fiz Brincando com Porronca Mas Milonga é a mais antiga Foi a primeira que eu fiz, né? Brincando com Porronca já é o... Já é a segunda O machixe É, já é o machixe Eu sempre tenho a tendência Já agora, mais atual De fazer mais machixe, né? De produzir Meu choro só é mais para lá do machixe E fiz Milonga e Milonga entrou aí no meio do Forron, né? Foi a primeira gravação Mas foi... Arretado Mas fiquei lá Arretado E assim, detalhe Milonga é uma... Você está tocando Cavaquinho, não é isso? É, Cavaquinho, justamente E é um instrumento que as pessoas mais lhe conhecem O Elton do Cavaquinho, né? É, justamente Me conhece como o Elton do Cavaquinho Porém, não é bem assim O meu primeiro instrumento foi violão Muita gente pensa que eu comecei pelo Cavaquinho Mas, na verdade, o meu primeiro instrumento foi o violão Lá em Penedo Quando eu tinha 4 anos de idade Eu saí de casa Deram uma bobeira Minha mãe deu uma bobeira Eu saí da porta de casa Fui para a porta da vizinha Que ela estava lá aprendendo violão Com um cidadão chamado Zé Neguinho Que era o violonista da cidade Um dos violonistas da cidade Bom violonista Muito bom Coincidérrimo E aí Ela me puxou Eita, coisa fofa Era bem gordinho Me botou no colo dela E já botou o violão para tocar Pensando que eu estava interessado no violão No som do violão No instrumento Não era nada disso Era os iludos Aqueles iludos O colorido O colorido Aqueles iludos Era tão bonitinho aquilo ali Que eu me apaixonei Era um sonho aquilo ali Para mim Era uma mágica Sei lá E aí Daí por diante Bom Vimos morar aqui em Maceió Com nossa família Meus irmãos E meu irmão Comprou um violão Resolveu aprender Um dos meus irmãos E deixou um recado Olha Não deixa esse menino pegar não E eu não era nem coitado Eu não mexia com uma formiga E ele Olha Não deixei esse menino pegar Nesse 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 E eu ando uma pisa Naquela época era curto e grosso Ele saia para trabalhar E voltava Almoçava Minha mãe resolveu Vim colocar Para pegar o violão E ela tocava Colocava os acordes Ela tinha um pouquinho De acorde Alguma coisa E botava lá Só que eu Ficava pescando Quando meu irmão tinha aula Eu pescava um acorde Por aula Eu tinha uma fase de 5, 6 anos De idade Um dia ele chegou Mais cedo Me pegou com o violão E disse pronto Vou apanhar E a pisa já estava certa Mas minha mãe Tomou a frente E disse olha Nem mexa com ele Que ele sabe mais coisa Que você Que até agora Não aprendeu nada Aí disse Mostra aí Mostra aí Que só via Nas carreiras Aí eu mostrei A primeira nota Foi um lá menor O primeiro acorde Pronto É seu violão Não quero mais não Mas eu fiquei sem professor Não tem professor Aí pareceu Uns livros Não existiam Minha mãe Foi mostrando De vez em quando Chegava um conhecido Assim Olha esse Esse aqui é um lá menor Mas não tinha tempo Não tinha ninguém Para me ensinar Mas com o passar do tempo Eu fui aprendendo Um pouco E minha grande influência Foi de Lermando Reis Valsa Comecei a tocar A primeira valsa Que eu toquei Foi valsa branca Que eu aprendi E aí por diante Com sete anos de idade Eu tive a oportunidade De tocar na Rádio Palmares O Jorginho me levou O Jorginho era um Ocultor da Rádio Palmares Me levou até lá E na época Tinha o Raimundinho do Pife O famoso Raimundinho do Pife Que era menino de rua Ainda me lembro Eu subindo a escada Com o Jorginho Ele me levando E o menino me pedindo Um asmola O Raimundinho do Pife Moço Me deu um dinheiro aí Para eu comprar Ele era assim Era um grande artista Que lá mais na frente Ia estar com o Liz Gonzaga E com o Martinha Que era da época Do pop Pop rock da época E eu toquei lá A primeira vez No Jorginho A Valsa Branca Tinha sete anos de idade Na volta Passamos nos camelôs Aqui tem no mercado Os camelôs Que era para ganhar um prêmio O prêmio era Um chaveiro Que era um vinil De borrachazinha Bonitinho E 500 réis Eu não sei se era 500 réis Eu sei que os 500 réis Enquanto eles estavam lá No patrocinador Ele ficou lá Brincando Conversando com os senhores lá Eu fiquei na porta assim Aí vinha um menino passando Chamei o menino Dizendo Ô menino Menino vem aqui Aí pega Olha Contra um picolé para mim Eu lhe dou o troco Aí me dê Aí eu dei o dinheiro Nunca até hoje Eu espero esse picolé Que nunca Nunca veio Na época daquele ladrãozinho Mirim Que tinha Tinha até polícia mirim aqui E aí por diante Com 12 anos Eu já ganhei um outro Um outro festival Foi de melhor violão Na cidade Esse violão era assim Um tocava Executava Aí vinha um Derrubava esse Já havia passando Programa por programa Foi um mês de programa Passou por Edécio Lopes Saudou Edécio Lopes Fazia parte da Gazeta E eu cheguei Já aos 45 minutos Segundo tempo Né Pra tocar É Era Tinha uma música Que eu fui tocar Na época Que fazia parte De um tema De uma novela E Quando eu peguei a lotação Não sabia andar Minha cunhada Minha cunhada Minha cunhada me deu Um passe Pra eu ir Dois passes Um pra ir Pra voltar Eu tinha medo De me perder Que eu não saia de casa E eu fui Na lotação Vindo De Lermã do Reis Tocando Som de Carrilhões Mas mesmo assim Eu fui Você vê A autoconfiança Que eu tava De tanto estudar De Lermã do Reis Pra tocar Romance De amor Ganhei O violão Ganhei um Dinheirinho Um beijão E consegui voltar Pra cá Super feliz Um rei dos violões O primeiro violão meu E aí seguimos Fomos à frente Mas na frente Veio a época Do pagode Sim Veio a época Também Da música pop Sim A música pop Foi muito engraçada Porque eu não tinha Costume de mexer Com a guitarra E peguei Pro primeiro grupo Deu outro som Deu outro som Era o Pedro Simbemol Era o dono Ah Já ouvi falar Do Pedro Simbemol Eu não sei Por que Esse é Pedro Simbemol Um dizia que é porque Ele sabia só Dar o Simbemol No trompete Que eles gostavam De trompete Ele só fazia o tan Pan Na hora zero Com todo o respeito O Pedro Simbemol Que já foi Foi um pai pra mim Mas era isso E a gente tocou Inclusive Uma das tocadas De baile mesmo De baile lançante Música O meu e a guitarra Dava muito choque E já me causou Um trauma Eu precisava de alguém Pra Um psicólogo Um bocado de gente Pra poder fazer Eu pegar naquela guitarra Que ele dava trabalho Ele me botava aquela guitarra Nas minhas mãos Porque eu tinha medo Ele pegava Que menino Não tá todo Dando choque não Pega essa guitarra aí Rapaz E eu tinha medo Não o seu Pedro Tá dando choque Eu pegava Ai Aí uma das vezes Eu fui tocar Na usina Uma usina Aqui Povoado Rapaz Eu Quando peguei na guitarra Eu senti Aquele formigamento Me agarrei ela aqui Não soltei também Não fiz acorde nenhum Fiquei enrolando Ficou enrolando E preso com medo de choque Preso com medo de choque Porque se eu soltasse Eu não pegava de novo E fiquei levando o choque ali O cara cantando O conjunto todo desafinado Chegou Quatro, cinco caras Chamou o cantor Enquanto eu tava aqui no palco Só quero falar com você Baixa aqui Aí o cara achou Que era uma música Que os caras iam pedir Segura o solo aí Que os caras tão gostando Segunda música Quando o cara baixou A cara levou um tapa Eita meu pai No pé do ouvido Os caras subiram Eu corri Me tranquei lá Meio drosso que sol Nessa vez Corri com guitarra e tudo Esqueci até do choque E me tranquei lá no quarto Deixei os caras brincando lá Era o conjunto da gente Era assim Watson De Watson De Watson Andava numa Kombi Era com os instrumentos Com o som E o grupo Imagina o aperto Que não era naquela época A gente viajando Nessas estradas de barro E era o pop Nessa época era o pop Nenhuma vez Nenhuma vez em capela A gente tocando lá Eu na guitarra Não tinha essa técnica De guitarra Não era guitarra A gente gostava de dedilhar Tocar violão E a gente tava tocando carnaval Rapaz Esse amplificador Aprontava cada um Esse meu amplificador Pegava fogo Pegou fogo Passou pras cortinas E a guitarra cada vez Ficando mais Meio rouca E o povo Dançando a rua Dentro do salão E apontando pra mim Fazendo fogo Eu fiquei tão feliz Empolgado Rapaz Já sei que eu sou fogo Meio Tô abafando Mas não Era o fogo Aqui atrás das minhas coisas Era o incêndio Era o incêndio Era cada um Mas era assim É muita história Viu, Hélito Segura aí Que eu acho que Depois dessa época Do pop Chegou a época Do Hélito Do cavaco No pagode Isso aí veio Segura aí que no segundo bloco A gente vai falar sobre isso Agora o que a gente pode fazer Vamos tocar uma música Agora pro pessoal de casa Ou vamos colocar Alguma coisa no ar O que é que vem Vamos tocar uma música Lembrando Vamos tocar a composição sua Com letra Que foi sucesso no pagode Justamente Aí vem a época do pagode Eu vi tanta gente fazendo aí fora Músicas assim Que eu olhava assim Não tô gostando muito do conteúdo Também eu posso fazer uma Então eu comecei a fazer o imaginário Aquela coisa que você cria Uma coisa que não existiu Nem você Mas você faz como tivesse existido Cria uma ideia E aí surgiu Garotinha Que muita gente conhece Isso é o compositor mesmo Significa que ele viveu as histórias É A gente vai sendo influenciado Por uma coisa e outra E termina criando uma ideia Aí o pessoal cantava Naquela época Cria Rosa e Garotinha Saiu muitos Inclusive até Até o Grupo Raça Negra Daquela época Queria ela Mas eu Coincidentemente Eu tive uma viagem Pra São Paulo Eu me lembro E Não foi passar dessa música Pra eles lá Tocar Mais ou menos aí Vamos tentar Vamos Pessoal de casa aí Fica ligadinho Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Mestre O Hélio do Pinheiro Se eu não mais conseguir Encontrar a chave daquele lugar Dizendo Senti o afago do teu prazer Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Deixa eu te pegar Te agarrar com força E tudo certo E Pra sempre com muito mais prazer A força do nosso amor Vem pra mim 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 Os moradores do bom quarto, do pinheiro e do mutande Dizimados pela ganância, insaciável do poder Famílias despejadas, ruindas de um sonho Retrato do descaso, cicatrizes tão profundas 105,5, a rádio que toca sucesso 10,5, 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 a rádio que toca sucesso que ainda não é nessa afinação, esse só é. Foi para o Egeu, coincidentemente. E ele, olha, cuidado com o meu bandolim, viu? Me já mexe. Cuidado com o bandolim, não sei o quê. Se o senhor para lá, se o senhor para cá. Ele foi visitar um amigo que tinha recentemente chegado aqui, em Maceió, de São Paulo, e foi visitar um amigo justamente na rua onde eu tinha que ensaiar. Todos os ensaios eram na casa do dono da orquestra. E ele mudou dessa vez para um local onde o cara ia bem vizinho, vai passando na rua e ele escuta um solo e sente que é um solo de bandolim, pelo som mais dobrado das cordas, né? E ele parou. Quando olhou assim, me viu virado lá, solando com orquestra, solando. No outro dia, tinha ensaio. Eu mudei de novo, voltei para a afinação de bandolim, porque eu anotei na caneta lá a afinação. Eu não trabalhava, não sabia tocar bandolim, nem nada. Não sabia arranhar ainda. E aí, pronto. Eu cheguei lá e disse, mestre, parabéns. Eu não sabia que você tocava bandolim daquele jeito, não. Estava muito à vontade, tocando carnaval, sei o que. Aí eu fiquei todo cheio de... Mas, enfim, foi daí que eu comecei o teu interesse. E ganhei um bandolim futuramente em uma farra que fomos para a casa do doutor... Fomos para a casa do Calheiros. E agora me fugiu o nome justamente de meu amigo, que sempre está aqui no zap comigo, sempre mandando um recado para mim. E nós fomos com um grupinho que a gente tinha de encontro, Luizinho, uma galera. Saudoso, Luizinho. É, saudoso, Luizinho. E chegamos lá, o Austin, no Cavaquinho Centro. Rapaz, a sarra dos caras era demais, meu amigo. A gente chegou lá três horas da tarde, na sexta-feira, na casa do cara. Saímos no sábado, meio-dia. A família do cara foi dormir, o cara ficou fazendo, prestando sarra para a gente, e a gente não saía de lá, porque Luizinho dormia, quando acordava, acordava a boi e voltava a farra de novo. Aí eu ganhei o bandolim dele. Ganhei o bandolim dele, e esse bandolim, a afinação de bandolim, eu ainda não sabia afinar como bandolim, não sabia, afinei como cavaquinho. Então, dos barzinhos que chegavam, tinha um cidadão que sabia a afinação do bandolim. Toda vez que eu chegava lá nesse barinho para tocar, ele chegava, eu ficava aí com medo. Ele disse, me dê esse bandolim aqui, essa afinação está errada, deixa eu afinar. Se ele afinasse, eu não ia conseguir tocar. E eu não me ouvir a pão ainda no começo, rapaz. Eu disse, que cara chato, que cara chato. Quer atrapalhar o meu negócio dele. Quer atrapalhar o meu negócio, eu vou levar para outro bar, me deixe aqui no meu cantinho, mas ele parece que me perseguia. Onde eu estava, ele chegava. Eu estava lá tocando, peraí, deixa eu afinar esse bandolim. Mas eu andava com o bandolim, com o cavaquinho, minha sorte, todas as vezes que ele afinar, quebrava a corda. Aí eu já não pegava, me livrava, e ficava no cavaquinho. Era minha sorte. E aí foi diante, quando eu fiz, comecei a fazer um chorinho, mas sempre a tendência era machixe. Aliás, e as primeiras composições já mais atuais, eu fui para, assim, tipo jazz, fox, temas. A cabeça ainda não estava bem para o chorinho. Quando foi para o chorinho, foi mais para machixe. E fez esse aqui, que não é bem o machixe, é um chorinho mais, né, com tendência ao samba. Mais para samba, né? É, mais para samba. E foi onde fiz o chorinho para a Beatriz, tá? E garotinha lá atrás, a famosa garotinha, né, que a gente fez, era falando, a gente tocava no carro de chope, que era um restaurante que tinha aqui, perto do Alagoinhas, de esquina, que não cabia todo mundo, porque ele era pequeno. O pessoal ficava na praça, aquela multidão de gente. E cheguei ainda a tocar contrabaixo, naquela época ninguém sabia, né? Ainda cheguei a tocar contrabaixo. No carro de chope, eu tocava contrabaixo, não era cavaquinho. Passei uma temporada, hein, não sei lá, tocando contrabaixo. E aí foi quando eu fiz essa garotinha aí, depois ainda fiz uma outra, outro pagodizinho, e aí por diante. E hoje estou aqui, assim, fazendo cavaquinho, bandolinho, um violão de seis, o sete cordas, também que foi uma influência muito boa quando lá, mesmo tocando com o Zé Lopes, na época, quando eu era regional, eu via o sete cordas, o menino tocando, o Ebraldo da Guida, tocando sete cordas, e eu comecei a querer pesquisar os choros, e fui descobrindo o Dino, né, que era o saudoso Dino, o grande sete cordas aqui, né, de choro, né, aquela marcação bonita, e foi quando eu comecei a me interessar também. E se apaixonar mesmo, pelo, né? Ó, pessoal que está de casa aí, vou fazer agora um depoimento aqui, forte, o Hélito Pinheiro, hoje vocês estão aí conhecendo um pouquinho da história, o Hélito é minha maior referência como músico aqui em Maceió, né, e eu digo que, hoje eu estou, toco cavaquinho, bandolinho, guitarra baiana, eu acho que eu estou onde eu estou, com as pessoas que eu estou, através do Hélito, porque o Hélito realmente foi, assim, eu acho que a chave ligou para mim, sabe, eu já tocava cavaquinho, tocava em algumas bandas, mas quando o Hélito chegou, quando eu conheci o Hélito, na verdade eu fiquei muito ansioso para conhecer o Hélito, porque o Hélito era o nome que mais se falava, né, é muito conhecido o Hélito, é uma referência, e aí eu fiquei muito ansioso, eu até me lembro que um primo, um sobrinho seu, que é taxista, me conheceu e disse, você precisa conhecer o meu tio, e aí ele apresentou, e eu acho que depois do Hélito, depois que eu vi o Hélito, tocando, eu me apaixonei realmente pelo instrumento, eu acho que ali já tem um outro Bruno, já tem uma outra concepção de música, então eu queria aproveitar o espaço aqui, né, de estar apresentando, de estar mostrando, divulgando o Hélito, mas também de, de demonstrar minha gratidão por tudo, né, foi meu professor por mais de ano, e até hoje é a pessoa assim, que eu mais admiro, na música aqui. eu terminei você com oito, dez anos, né, oito anos, você começou cedo, você começou com oito anos, foi mais ou menos, não, comecei não, eu comecei com mais que isso, já tinha uns doze, treze anos mais ou menos, mas, realmente, eu ia para a sua casa, e depois dessa coisa da aula, claro, aula particular, mas, veio os vínculos, eu andava nas farras com vocês, e aí depois veio o Jafé, ainda que eu tomou um pouquinho de conta de você, porque quando você saia de lá, eu ia com você, tinha que ir. Ia comigo, me levando ali na escada, para poder chegar perto de casa. Isso, e depois de tipo, o Hilbert mesmo, que hoje é meu parceiro, meu compadre, e você que apresentou o Hilbert para mim, na época, precisava, bom, a gente está montando um grupo novo, então, eu quero lhe agradecer por isso, por todo o ensinamento aqui no ar. Para mim, é um orgulho tão grande, eu digo por aí, quando vocês estão tocando, para mim é um orgulho assim, porque me favorece de todos os sentidos, me dá credibilidade, me dá aquela condição de outras pessoas, você tem me indicado, inclusive, muita gente tem tido aula comigo, e quem me indicou foi Palagano, foi Palagano, o amigo do Palagano, o Palagano me pediu para procurá-lo, e tem realmente acesso, eu agradeço também por isso, e agradeço a música e a Deus, por ter me colocado, por mais que eu brigasse, para ficar paralelo, o trabalho formal, aquele trabalho formal, sempre lhe puxou, a música sempre puxou, eu perdi os empregos, por causa da música, não tinha, a música chamava os empregos, mas a música também, tirava os empregos, você tem que ir lá, você vai viver de música, eu não queria, eu queria ser, eu queria ela como, assim, uma coisa, um hobby, é um hobby, mas felizmente, 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 estamos aí, muito obrigado, obrigado a você, vamos encerrar aqui, e continuar aí, fazendo o sucesso de vocês, porque, eu estou ali também, na minha, como é, vanguarda, na vanguarda, eu não deixo o chorinho morrer, vou morrer com essa bandeira do chorinho, porque, infelizmente, ou felizmente, a cultura, tem oscilado muito, e obriga você, com o profissional, a partir para onde vai, para onde partir o... Dançar conforme a música, e você vem resistindo, não é isso? E eu venho resistindo, fico resistindo, aquela coisa toda, mas está tudo bem, a gente tem que ter alguém, para ficar ali, resistindo ali, para não deixar morrer de vez, com certeza, vamos botar mais uma música no ar, para agradecer, e fechar com chave de ouro, esse momento especial de hoje. Essa música, que nós compomos, é a música que eu encerro o ano com ela, que é Entre Amigos, eu consegui compor uma música que falasse assim, do encontro entre nós, de todo mundo, a paz, uma união, um encontro, coisas assim, que acontecem muito no fim do ano, uma confraternização, e eu fiz essa música, e me lembrei assim, do Ayrton Senna, também naquela época, porque ela tem uma aparência, uma certa aparência, pelo tipo de formação, porém, é diferente, mas ela é bem parecida, o estilo, então fizemos Entre Amigos, e a gente sempre, eu viro o ano, com essa música, eu ofereço para as pessoas, eu ofereço para você, e eu ofereço para todos aqui, dessa equipe, eu agradeço aqui, a toda a sua equipe, o pessoal que está, por trás das câmaras, e essa música que vai aí, vai para todos vocês, alagoanos e brasileiros, é um presente meu, de fim de ano, de virada de ano, que é... Fim e virada, né? que eu sempre faço isso aí. Valeu, valeu, obrigado, uma satisfação. Pessoal de casa aí, fica ligadinho, no nosso encontro diário, às seis e às dezenove, aqui pela TV Cidadã, fica aí agora, Entre Amigos. Música 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 Música